Gostoso, que energia boa Muito obrigado a todos, velho, por essa noite É o seguinte, eu tô aqui no Pará hoje E eu sempre quis cantar essa música aqui no Pará Porque eu aprendi a gostar dela Eu acho que vocês conhecem Que nota é? Fá maior? Nem o sol Vou gritar Que te desejo Que te desejo Você é meu papo efeito Sucesso foi no Batidão No piseiro pra todos vocês Vinicioso! Pegada Pegada de vaquero Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidar Não sobrepõe a paixão Nem por pouco tesão Que encontramos na cama Tenho uma grama de vidro de ar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você Me chama, tô pronto, vem me usar Só me liga, já quero te abraçar És meu tudo, és meu bem Querido Tenho um sol Vou gritar Pra o mundo rir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo Bom dia em cima Vai! Vai! Baixinho, baixinho É o agama de medo de errar Eu tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você Me chama, tô pronto, vem me usar Só me liga, já quero te abraçar És meu tudo, és meu bem Queria em o sol Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o quê? Quem te desejou Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Segura, segura Quem gostou dá um gritão aí Daniel, dá um blackout aí pra mim Apaga tudo Eu quero ver todo mundo iluminando aqui esse palco Liga a lanterna do celular Vamos fazer um vídeo bonitão Pra mostrar pra todo mundo o que é parar o pé, mas Nem o sol Tá lindo Vou gritar pra o quê? Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Salva de palmas para o pé Tá lindo Tá lindo Você é meu papo efeito